Eu amo ler vários livros ao mesmo tempo e eu já ouvi várias vezes perguntas do tipo Tu não esquece das coisas? Como que tu não mistura as histórias entre si? Como que tu consegue ter foco? Se eu lesse vários livros ao mesmo tempo, eu não ia conseguir terminar nenhum deles. Então hoje eu vou te mostrar que ler vários livros ao mesmo tempo não é tão confuso assim, não é tão difícil e na verdade é o tipo de coisa que me faz ler mais. Eu sei que parece contraditório, mas eu juro pra vocês que funciona. Então primeiro eu vou te contar algumas das vantagens de ler mais de um livro ao mesmo tempo e eu vou usar justamente essas frases que o povo usa de motivos pra não ler livros ao mesmo tempo como argumentos pra te mostrar que na verdade isso é uma coisa boa. Porque eu achei que isso seria divertido pra fazer no vídeo. A primeira coisa que eu já acho que é o melhor de tudo é que as pessoas falam assim Ah, se eu ler vários livros ao mesmo tempo, eu não vou conseguir terminar nenhum deles. E na verdade, ler mais de um livro ao mesmo tempo me faz ler mais. Por mais que eu ame ler, tem momentos na minha vida que eu não tô muito a fim de ler. Só que na verdade, não é que eu não tô a fim de ler. É que eu não tô a fim de ler aquele livro em específico que eu tô lendo nesse momento. Porque o nosso humor varia muito ao longo do dia. A nossa concentração, o nosso foco, a nossa energia. Todas essas coisas vão mudando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, enfim. Então, tem momentos em que eu tô mais agitada e eu quero ler um livro que é mais rápido, né. Tem um ritmo assim, acelerado, que vai acontecendo um monte de coisa o tempo todo. Tem horas que eu tô mais concentrada pra ler um livro clássico, super complexo, um livro mais técnico. Tem momentos em que eu tô assim, mais melancólica e eu quero ler um livro mais poético e bonito, ou até pesadão. Tem momentos da vida em que eu quero ler uma coisa X ou uma coisa Y. E se eu tô lendo um livro só, a coisa fica um pouco complicada. Porque daí, se eu não tô no humor, né, não tô afim de ler aquele livro em específico, eu não vou ler. Porque daí eu não tô afim de ler aquilo, daí eu vou fazer qualquer outra coisa na minha vida. Então, se eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu sempre tenho algum livro que combina com o humor que eu tenho ali no momento. E que vai fazer com que eu leia mais. E isso me leva daí pra outro ponto, que é uma outra vantagem que eu raramente entro em ressaca literária. Porque sempre tem um livro que tá ali adaptado com o momento da vida que eu tô. Então, é difícil que eu entre naquele estado em que, por mais que eu goste de ler, eu não quero ler nenhum dos livros que eu tô lendo. Inclusive, eu lembro na época que eu tava na escola e que tinha aquelas leituras obrigatórias. Convenhamos que na maioria das vezes eram livros muito chatos ou que não tinham nada a ver com uma criança ou com uma adolescente. O que eu fazia era que eu intercalava esses livros chatos de escola com os livros que eu queria ler. Então, eu meio que me chantageava, assim, de tipo, se eu ler 10 páginas desse livro chato, eu posso ler 20 páginas desse outro livro legal que eu tenho interesse de ler. E daí, isso me motivava a continuar gostando de ler os livros que me interessavam. Porque eu sei que muita gente, quando tem essas leituras obrigatórias, a pessoa meio que perde a vontade de ler de forma geral, né? Porque tu sentar e passar horas e horas e horas lendo um livro que é chato, que não vai pra lugar nenhum, que não é interessante pra ti, que não te cativa. Tu vai ficar com o maior ranço da tua vida da leitura. Então, se tu faz aqui, ó, pau a pau, sabe? Um livro meio, mais ou menos, chato e um livro que tu tem muito interesse de ler e vai intercalando um e outro, tu vai ler muito mais. Outro comentário que eu vejo bastante é as pessoas falando assim, ah, que se eu ler vários livros ao mesmo tempo, vai ter sempre um livro que eu quero ler mais e eu vou meio que deixar os outros de lado. E eu vou ser sincera que isso realmente acontece, tá? Não posso nem mentir que acontece de verdade. Sempre vai ter um livro que tu tá mais interessada do que os outros. Mas, particularmente, eu vejo isso como uma coisa positiva. Porque, às vezes, se eu tô lendo um livro só, eu não tô gostando desse livro, mas eu vou me forçar a ler ele mesmo assim. E isso acaba fazendo com que eu procrastine a leitura. Porque eu não tô interessada em ler aquele livro específico ali. Eu quero fazer qualquer outra coisa nessa minha vida. E como eu não tenho outras opções de livros pra ler, eu procrastino a leitura. Enquanto que se tu tem várias opções, tu tem uma flexibilidade maior ali na tua leitura, se tu não tá afim de ler aquele livro em específico que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e é um mistério, um drama, romance, não sei o quê, e tu quer ler um livro que é diferente, tu tem outras opções. Então, tu ainda vai continuar lendo e tu vai ler mais porque tu não tem que ler uma coisa que não tá combinando com o teu momento atual. Inclusive, às vezes, isso é um sinal de que tu tem que desistir daquele livro. Se tu tá lendo vários livros ao mesmo tempo e tu percebe que tem um deles que tu já tá ali lendo faz uns três meses e que não vai pra frente, que tu lê, tipo, dez páginas por mês, pode ser que seja a hora de tu desistir dele. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre por que é importante desistir de livros. Eu sempre digo que vale mais a pena tu desistir de um livro que tá sendo chato do que tu desistir da leitura como um todo por causa de um livro que tá sendo chato que tá te dando o ranço da leitura. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo na descrição, mas, às vezes, essa coisa de tu ler vários livros ao mesmo tempo te ajuda a realmente selecionar os livros que vale a pena tu ler e os que não tá engatinhando ali, não tá indo, que não é pra ti ou que não é pra esse momento da tua vida e que, no futuro, a hora que tu estiver mais interessada naquilo, tu pega e começa a ler ele de novo. E o último comentário que eu mais escuto quando eu falo que leio vários livros ao mesmo tempo e que, na minha opinião, é o mais real e é o mais válido pra tudo isso é que as pessoas falam assim Julia, se eu ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu vou misturar as histórias, eu vou esquecer do que tá acontecendo em um livro, eu vou confundir os personagens, o que tá acontecendo. E, nesse caso, eu realmente sou obrigada a concordar se tu ler mais de um livro ao mesmo tempo, as chances de tu se confundir e misturar as coisas entre eles vão aumentar porém, eu vou te falar aqui algumas dicas, algumas maneiras de tu ler vários livros ao mesmo tempo sem confundir e misturar tudo isso são, basicamente, três coisas que tu pode fazer a primeira delas é tu ler em formatos diferentes então, quando eu digo que leio vários livros ao mesmo tempo geralmente, eu leio três livros ao mesmo tempo que é um livro físico, um livro no Kindle e um audiolivro e isso te ajuda a separar as histórias na tua cabeça, na tua memória, pra não misturar tudo porque cada memória de cada história do livro que tu tá lendo vai ser associada a um momento diferente então, por exemplo, em um caso, tu vai ter a sensação de virar as páginas com a tua mão no outro, tu vai ouvir a narração, né, de um audiolivro ou tu vai estar lendo lá no escurinho no teu quarto, deitado, porque tu tá lendo no Kindle e daí, pelo menos pra mim, essa memória fica muito separada e é muito fácil distinguir um livro do outro porque, por exemplo, eu gosto muito de ouvir audiolivro quando eu vou passear com a minha cachorra e tem vários livros que eu já escutei dessa forma e que eu sempre lembro, tipo, ai, aquela cena tal do livro eu tava atravessando a rua com a minha cachorra eu tava na frente de uma árvore, X, e eu quase comecei a chorar por causa de tal cena do livro então, a memória fica muito mais fácil na minha cabeça e eu separo melhor, tipo, em compartimentozinhos, cada história que eu tô lendo inclusive, uma dica aqui, eu ouço os meus audiolivros usando o aplicativo que se chama Libby ele é uma biblioteca virtual e é gratuita o único detalhe é que ele é americano, então os livros ali vão estar em inglês mas, eu tô planejando fazer um vídeo aqui pro canal falando sobre como começar a ler em inglês eu vou postar ele daqui algumas semanas então, se tu ainda não for inscrito, se inscreve aqui que daí, daqui a pouco, vai aparecer esse vídeo aí no teu perfil a segunda forma de tu ler vários livros ao mesmo tempo sem misturar o que que tá acontecendo em cada um deles é tu ter um momento específico pra ler cada um desses livros então, que nem eu falei ali, que eu escuto muito áudio de livro quando eu tô passeando com a minha cachorra é esse momento que eu tô escutando aquele livro em específico eu tenho também livro que eu leio na hora de dormir, sabe? apago todas as luzes, agora é o meu momento de dormir eu pego um livro, geralmente no Kindle e é esse o livro que eu vou ler antes de dormir eu gosto bastante também de ter sempre um livro no meu celular pra ler quando eu tô em algum momento que não dá pra eu carregar um livro pra cima e pra baixo então, por exemplo, eu leio quando eu tô numa fila de mercado quando eu tô numa sala de espera de um médico quando eu tô, sabe, fazendo alguma coisa assim que eu não quero pegar um livro ou pegar um Kindle pra ler mas se tá ali no meu celular, facilita muito a nossa vida, né? em vez de passar 5 minutos mexendo no Instagram eu posso passar 5 minutos lendo esse livro e 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali tu consegue ler um livro e tu consegue ler muito mais ao longo do dia e da semana e enfim mas agora, o terceiro jeito e na minha opinião, o mais prático pra tu ler vários livros ao mesmo tempo e não misturar tudo é tu ler temas diferentes eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com livro mas que tem a ver com essa ideia que eu quero te explicar imagina que tu tá andando na rua e tu vê dois filhotinhos de labrador preto eles são iguais a única diferença é que um tem uma pequena manchinha assim, ali na barriga é difícil separar os dois tu distinguir qual é qual porque eles são muito parecidos agora, se tu tá andando na rua e tu vê um filhotinho de labrador preto e um filhotinho de porco provavelmente vai ser bem fácil de tu saber qual é qual, né? porque eles são bem diferentes a cor é diferente o tamanho é diferente o formato do corpo é diferente e é a mesma coisa que acontece com livros se tu tiver lendo dois livros que se passam ali na Segunda Guerra Mundial que falam sobre espionagem a probabilidade de tu confundir os dois é muito grande porque eles têm temas muito parecidos mas, se tu tá lendo esse livro da Segunda Guerra Mundial sobre espionagem e o outro livro que tu tá lendo é uma fantasia super complexa com dragões é difícil que tu confunda, né? provavelmente não vai ficar imaginando ali um dragão na Alemanha num campo de concentração então é tipo ali o que eu falei do labrador e do porco cada um tem uma característica muito diferente então a chance de tu misturar os dois é bem menor então, por exemplo os três livros que eu tô lendo nesse momento agora um deles é 1984 1984, que é um clássico e ele é uma ficção científica barra distopia o outro é Três, a Garota do Mar Esmeralda que é uma fantasia sobre piratas e o terceiro é Aos Prantos no Supermercado que é uma biografia de uma moça que acabou de perder a mãe dela não tem nada a ver esses três livros um com o outro não tem a menor chance de eu confundir um deles com o outro porque eles são completamente diferentes o gênero de livro é diferente o tema deles é diferente o estilo de escrita é diferente então é isso que eu digo pra tu escolher tipos de livros diferentes se tu for ler mais de um ao mesmo tempo ah, e um outro detalhe também é que cada um desses três livros eu tô lendo em um formato diferente 1994 é um livro físico Três, eu tô lendo no meu Kindle e Aos Prantos no Mercado eu tô escutando como audiolibro então isso também já ajuda bastante é claro que essa seleção de livros vai depender muito das tuas preferências de leitura do que que tu gosta de ler o que que tu não gosta, né se tu gosta de gêneros diferentes de estilos de escrita diferentes se tu gosta de ler poema enfim, sabe tu escolhe ali coisas diferentes dentro do que tu gosta de ler tu não precisa se obrigar a ler nada que seja fora da tua zona de conforto ali só pra tu conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo inclusive um detalhe sobre misturar um livro com outro uma história com a outra enquanto tu tá lendo eles ao mesmo tempo é que hoje eu não confundo mais porém, eu misturo as histórias de um jeito que pra mim é positivo por exemplo um tempo atrás eu tava lendo o livro O Corpo Guarda as Marcas que é um livro mais técnico que ele fala sobre como o trauma é representado no nosso corpo e um outro livro que eu tava lendo junto com ele era o Eu Tenho Um Nome que é sobre uma moça que sofreu um estupro e ela claramente passou por um trauma e ela mostra isso ao longo da vida dela e como que ela foi superando só que é muito legal porque eu fui meio que misturando os dois livros não confundindo eles na minha cabeça mas pegando as coisas que esse livro mais técnico falava e vendo como que isso se aplicava na vida real dessa menina ali que tava contando a autobiografia dela isso, na minha opinião é aquela coisa maravilhosa que parece um negócio transcendente na tua leitura que tu consegue comparar um livro com o outro e usar detalhes de um livro pra entender melhor o outro e por isso que eu falo que hoje em dia eu não confundo mais as histórias de um livro com o outro mas eu acabo sim misturando elas de um jeito que faz com que cada livro se torne mais único, né? porque cada livro vai estar na minha memória junto com os outros livros que eu li ao mesmo tempo e associando essas histórias e os detalhezinhos junto com aquela eu acho isso maravilhoso algumas outras dicas que eu acho interessantes pra tu usar quando tu for ler mais de um livro ao mesmo tempo é tu selecionar livros de tamanhos diferentes eu gosto muito de fazer isso quando eu leio livros de mais de 600 páginas que são aqueles calhamaços que vai demorar uma eternidade pra ler se eu for ler um livro desse eu gosto muito de intercalar com contos ou com livros menores ali de umas 200 páginas mais ou menos alguma coisa que me dê a sensação de que eu tô tendo progresso na leitura porque esses livros gigantescos às vezes tu passa semanas lendo e parece que não vai, sabe? então ler esses livros menorezinhos já ajuda eu gosto bastante também de intercalar livros de dificuldades diferentes então pode ser um livro mais técnico que exija mais concentração e daí um livro um pouco mais leve pode ser também um livro mais leve e um livro que tenha temas mais pesados que fale ali sobre trauma sobre coisa mais difícil de ler que tu tem que estar num momento um pouco mais calmo pra ler isso eu acho que isso é muito legal porque realmente tem um equilíbrio e às vezes até tem várias vezes, tá? que eu tava lendo esses livros mais pesados com temas trágicos e coisas horrorosas assim e que chega um momento que eu tenho que dar uma pausa nessa leitura porque tá me abalando muito e em vez de parar de ler por tipo 3 dias até eu me recuperar eu posso só trocar e começar a ler um livro que é um pouco mais tranquilo uma história em quadrinhos uma coisa mais assim e daí depois, na hora que eu tiver um pouquinho melhor eu volto pra aquele livro mais pesado e claro que se tu for um leitor um pouco mais organizado se tu gostar, né? de deixar essas coisas mais separadinhas bonitinhas tu pode dividir o teu tempo de leitura de cada livro tipo, ah, eu vou ler meia hora do livro X depois meia hora do livro Y ou 10 páginas desse depois 10 páginas daquele dá pra separar as coisas mais bonitinhas assim particularmente, eu não costumo fazer isso eu gosto mais de separar de acordo com o meu humor mesmo se eu tô afim de ler esse livro aqui eu vou ler se eu tô afim de ler aquele eu vou ler aquele mas, na minha opinião, isso funciona principalmente se tu tem esses livros que são mais chatos ou tipo, leituras obrigatórias que tu tem que meio que se forçar a ler e daí tu separar e organizar isso melhor ajuda bastante e outra coisa que eu acho importante falar é quantos livros lê ao mesmo tempo claro que não tem uma regra mas eu leio por volta assim de 3 a 5 livros ao mesmo tempo sempre alternando o tema e as ideias de cada livro lendo em formatos diferentes mas claro que não tem um limite se tu quiser ler 20 livros ao mesmo tempo sinta-se à vontade eu só diria que se tu lê um livro de cada vez e tu quer começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo não afacalha, né? começa ali lendo 2 depois aumenta pra 3 porque senão isso vai virar uma bagunça mesmo e é claro que isso tudo depende varia muito de pessoa pra pessoa do teu estilo de leitura dos tipos de livro que tu lê do tipo de livro que tu escolheu ler ao mesmo tempo um com o outro eu não acho que ninguém tem que ler vários livros ao mesmo tempo isso é muito pessoal é do teu estilo do jeito que tu gosta o que te faz feliz o que é mais prático pra ti o que faz sentido na tua vida eu só fiz esse vídeo mesmo pra explicar como que eu faço pra ler mais de um livro ao mesmo tempo porque sempre que alguém me pergunta Julia, que livro tu tá lendo? e eu falo ó, eu tô lendo esse, 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 esse a pessoa fica me olhando com uma cara de tipo oi, como assim? então eu tô explicando aqui como é que eu faço essa bagunça como é que isso funciona pra mim e te dou algumas dicas também, né? se tu quiser começar a ler vários livros ao mesmo tempo se tu gosta de ler vários livros ao mesmo tempo conta aqui nos comentários quais são as formas que tu usa pra não confundir um livro com o outro ou se tu não gosta de ler vários livros ao mesmo tempo conta aqui nos comentários por que que é isso mas eu amo sou apaixonada por ler mais de um livro ao mesmo tempo talvez porque eu seja meio lelé das ideias e gosto de variar as coisas assim mas eu gosto muito eu sou viciada se tu assistiu o vídeo até aqui curte ele por favor eu vou ficar muito contente e se tu for novo por aqui seja muito bem-vindo eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura e se tu também gosta de conversar sobre essas coisas eu te convido pra se inscrever aqui no canal mas eu te vejo semana que vem pra gente fofocar um pouco mais sobre essas coisas e até lá tenha ótimas leituras de vários livros ao mesmo tempo e aí Obrigado.